Música Os pastores sofreram ao interno Jesus Vendas pobres mais douradas por um raio de luz Porque eram sinais de amor e adoração Os melhores se encontraram na modesta habitação Preciosos nos trouxeram que foi longe os três Fim do ano, o incenso e a vida veréis E Jesus recebeu a grande satisfação Desta prova sincera e profunda adoração E de todos nós, todo Deus, também da sua vida O melhor do que tivermos para Deus aproveitar Com a nossa fé, amor e a religião E no meio do sofrimento, paciência e exceção E no meio do sofrimento, paciência e exceção E no meio do sofrimento, paciência e exceção